Vamos aplaudir bem forte ao nosso rei, ao nosso pai de amor, aquele que tem cuidado de nós. Uma ótima tarde a todos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus venha encher o teu coração até transbordar, principalmente do amor divino, amém? Eu quero te encorajar você a viver um dia de propósito, uma noite de propósito na prensa do Senhor e que você venha ser carregado espiritualmente falando da prensa do Senhor para uma semana extraordinária em nome de Jesus, amém? Abra o seu coração, se aproxime do Todo-Poderoso de verdade, que eu tenho a certeza que o seu Deus está aqui, preparado, pronto para poder te instruir. A Bíblia Sagrada diz em Salmos 119, 130, eu tenho falado sobre esse verso hoje, e esse versículo chamou muita atenção. Eu até falei ontem na juventude sobre nós aprender a ouvir o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz assim, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha que coisa forte. Eu citava aqui nos cursos anteriores que se existe uma explicação das tuas palavras, é sinal que tem alguém que ensina. E esse que quer nos ensinar hoje é o próprio Espírito Santo. Você está na maior escola que existe, que é a escola do Espírito Santo, amém? E ele quer te ensinar essas palavras, que vai trazer iluminação, que consigo vai trazer também o discernimento. Para você que talvez está quebrando a cabeça em determinada área da sua vida. Falta de verdade, a palavra que vai iluminar, vai te dar o discernimento para você vencer em nome de Jesus. Você vai estar aqui hoje fortalecido, com a graça de Deus sobre a sua vida. E tenha certeza que essa semana será a semana de portas abertas em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga graças a Deus. Glórias ao Senhor. Pastor Henrique, vem aqui meu amigo, vamos louvar juntos em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Só vitória, né? Só vitória. O que o senhor tem guardado no seu coração? Será que o Senhor Jesus, ele é o nosso rei, que governa todo o universo. E o poder e a glória dele nunca vão se acabar em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor, que ele merece. Bem forte o povo de Deus. Nas palmas, com alegria, na presença do Senhor. Se alegre nesta noite, meu irmão. É a noite da sua vitória, da sua bênção. Em nome de Jesus. Aleluia, oh meu. Declare bem forte que ele é o rei, que governa todo o universo. Cante com alegria, declare. Tu és Deus, que governa todo o universo. O teu poder e a tua glória nunca acabarão. Nunca subiu. Nem se ouviu falar de um Deus como tu. Que por amor a nós, o seu Filho entregou. Digno de todo louvor, diga. E de toda adoração. Digno de receber o nosso coração. Glórias ao único Deus, que no trono está engrandecido. Seja o Senhor. Levanta as suas mãos lá em cima e declara. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Pois entendemos que tu és o nosso Deus. Erra a sua voz e diga, todos levantemos. Todos levantemos as mãos e exaltemos ao Senhor o nosso Deus. Cadê o coral? Vamos, Jesus! Levante a sua voz e diga pra Ele. Digno de todo louvor. E de toda adoração Digno de receber o nosso coração Glórias ao único Rei Que no trono está engrandecido Seja o Senhor Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Levante as suas mãos a Ele e declare Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso, o nosso Deus O nosso Deus Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Eu quero ouvir a sua voz exaltando a Ele Te adoramos, diga Pois entendemos que Tu és O nosso Levante as suas mãos com alegria Com unção, declare Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor Ele é digno de todo louvor De toda adoração Diga, te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és O nosso Deus Aleluia Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Te adoramos, Senhor Te adoramos, Senhor Pois entendemos que Tu és Que Tu és O nosso Deus O nosso Deus Todos levantemos as mãos E exaltemos ao Senhor O nosso Deus Cadê o coral Igreja do Senhor Te adoramos, Deus Digno de toda adoração Aleluia Tu és digno, Pai de toda adoração Te adoramos de todo nosso coração E dê uma linda salva de palmas a Ele Bem forte Obrigado, Pastor Márcio Deus abençoe Deus abençoe, Pastor Em nome do Senhor Jesus